Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês pessoal? Como que tá aí na cidade de vocês? Choveu, sol, frio, chuva... Como que tá aí na cidade de vocês pessoal? Aqui pessoal, abriu um pouquinho, né pessoal? E daqui a pouco é que é show de novo, sabe o tempo? Foi dobrado de novo. Aqui tá um suco alto, fecha, é assim. Né pessoal? Pessoal, eu vim desejar aqui pra vocês, fiquem felizes com isso, sejam bem, bem suave, tranquilo, né? Com muita saúde pra vocês, tá pessoal? E o vídeo que eu tô fazendo aqui pessoal, eu vou dar uma lencada na minha geladeira, assim aqui. Eu desliguei ela pessoal, eu vou limpar a parte de cima, porque a parte de cima da minha geladeira é só congela em cima quando enche de gelo. E a parte de baixo pessoal, ela não gela. Quando fica cheio de gelo com a parte de cima e a parte de baixo não gela, né? Aí eu desliguei ela, né? E ela me dá uma lencada depois, porque ela tá descongelando a parte de cima. Aí eu vou limpar ela depois de descongelar, né? Pra poder congelar as coisas. A parte de baixo não vai estragar, né pessoal? E também eu tô com um pouquinho de louça aqui na pia, vou mandar pro filho mais velho dar uma lavada mais tarde. E aqui mesmo, pessoal, tá grande? Porque eu tirei o congelador da geladeira pra não poder descongelar ela, né pessoal? Então, vou mostrar pra vocês. Aí pessoal, então aqui ó, as misturas que eu tirei da geladeira, tá vendo pessoal? Então aqui é as misturas que eu tirei da parte, ó, da geladeira. E aí ó, coloquei aqui pra poder descongelar ela, tá vendo? Aí o almoço, eu vou, é, fazer isso aqui. Nãez, não sei como que faz o almoço, né? E também pessoal, eu tô lavando roupa, sabe? Um monte de roupa pra lavar. E sem só um seco, pessoal. Fica complicado. E o tempo, tem hora que abre, tem hora que fecha. Semana passada aqui ficou chovendo a semana inteira. Aí entrou na mão de roupa, né? E ele falou, eu vou lavar semana. E bem que é essa semana aqui, pra ver se tem som, né? E o jeito não vai dar som não. E acho mais tarde, talvez, é lá no pessoal. Então, como que eu vou lutar já no dia, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que ela tá. E vou mostrar pra vocês verem que eu tô lavando a roupa, que tem mais um balão de roupa. Enquanto isso, peço pro meu filho, mãe velha, né? Se tá soltando, a máquina não tá lavando a roupa. Dá uma lavadinha nessa louça pra me dar janta, porque não é muito, sabe? Só é pouquinho, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, é isso aí. Então, o vídeo de hoje é esse aí que eu tô falando pra vocês, sobre a geladeira. Eu não sei o que tá acontecendo com ela. Quando congela a parte de cima, ela só gela a parte de cima, sai aquela fumacinha. Aquela fumacinha que fica em cima não vai pra parte de baixo. Entendeu, pessoal? Então, é a parte de baixo que estraga as coisas e não gela, fica quente na parte de baixo. Então, toda vez que acontece isso, eu tenho que descongelar a parte de cima, limpar, pra poder gerar a parte de baixo. A fumacinha ir pra baixo, porque a fumacinha, quando ela fica congelando na parte de cima, só fica na parte de cima. E a fumacinha que gera a parte de baixo não vai pra parte de baixo, pessoal. Então, fica complicado, porque uns tempos atrás eu perdi a roi, perdi o feijão, estragou a metade das minhas coisas. Então, eu vou fazer esse daí. Então, ela tá aqui descongelando, né? Vou dar mais um tempinho pra ela acabar descongelando a parte de cima. E limpar ela, vamos ver se poder se congelar a parte de baixo, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, olha aqui como eu falei pra vocês, né? Que jeito que eu deixei a geladeira, pra mim poder, né, pessoal? Dar uma descongelar, descongelar ela, pra mim poder limpar. Tá vendo, pessoal? Então, pessoal, tô falando pra vocês que aqui, essa parte de cima aqui, quando ela fica cheia de gelo, então, a fumacinha que é pra entrar pra aqueles buracos, pra descer pra baixo, pra congelar essa parte de baixo lá, os outros alimentos, não vai quando congela aqueles buraquinhos lá, vocês estão vendo? Aqueles buraquinhos lá, fica tudo cheio de gelo, né? Como o de baixo aqui, aqui do meio e o de cima, fica tudo congelado, sabe? Cheio de gelo, né? Aí, então, de vir a fumacinha aí pra baixo, pra aqueles buraquinhos pra congelar os alimentos de baixo, não vai, pessoal. Aí, fica tudo aqui, as fumacinhas, fica tudo nessa parte aqui de cima, aqui da porta, e não desce pra baixo. E aí, a parte de baixo, pessoal, não recebe o congelamento das coisas. Aí, estraga essas coisas, sabe? Azeite, feijão, arroz, as coisas que a gente tem ali. E dá dó, né, pessoal? Porque as coisas estão tão caras pra ficar se estragando assim. Eu não sei se é defeito da geladeira, se é o gelo que tampa, a vintuinha, ela atrai, porque ela atrai de uma vintuinha que nem um aélico, assim que gira pra manter o refrigeramento dos alimentos da parte de baixo. Né, pessoal? Porque essa minha geladeira aqui, ela é de duas partes, vocês estão vendo? Olha, pra vocês verem. É de duas partes, ó. Estão vendo só? De duas partes é daquela de nhoques, sabe? Então, eu fico meio preocupada, né? Se continuar assim, que nem eu falei com o meu marido. Aí, tem que chamar o Tecno, da onde ele comprou essa geladeira, porque essa geladeira é nova, né? Faz um ano que ele comprou. E tá deste jeito, né? Ainda ele tá pagando, porque ele comprou a parcelada, e comprou com o dinheiro das férias dele. Né, aí eu falei pra ele que ele tem que chamar um Tecno pra ver o que tá acontecendo. Aí, eu vou limpar a parte de cima, eu vou limpar aqui, que já tá manchado aqui. Né? Põe e coloco lá de porta. Que é aqui, pessoal, ó. Aquele coisinho lá é aqui, ó. Tá vendo? Aquele dois coisinho que tá na pica. Né? E também eu tô lavando roupa, ó. Ó, pra vocês verem, pessoal. Também eu tô lavando roupa, ó, aqui na máquina. Aqui, né? Ó, e pra vocês verem, também tô lavando a roupa. Também tem mais um balde aqui, pessoal, pra me lavar de roupa. Tão vendo, só? Um balde aqui de roupa pra lavar. Lá, né? Abre, se... Ai, como se... Se fecha, né, pessoal? Então, não tem jeito, né? Eu falei pro meu moleque, vou ter que lavar roupa. Assim mesmo, por causa do... Do tempo, né, pessoal? Você fica esperando o tempo melhorar, não vai melhorar nunca, né? Então, não tem o que fazer pra você ver como que tá o tempo aqui, tá? Fechando pra chuva, mas tarde vai vir chuva de novo. E aqui, pessoal, faz duas semanas com essa que tá chovendo sem parar. Pessoal, essa geladeira aqui era aquela que tava lá embaixo quando meu marido comprou aquela. Aquela que eu mostrei pra vocês que eu tô descongelando, né? Aí, essa ele colocou aqui na área de cima, na churrasqueira onde eu estou tendo roupa aqui, né? Pra quando a gente fazer um churrasco com panguara lá, né? Umas bebidas, colocar aqui as carnes e tudo e fazer o churrasco, né? Porque essa geladeira aqui é bem mais boa também, né? E faz muitos anos que nem tem ela, né, pessoal? Então, ontem ele pintou ela. Eu vou mostrar pra vocês aqui perto. Ó, ele pintou ela. Deu uma mão de tinta, sabe? Pra deixar aqui em cima na churrasqueira, né? Tão vendo só? Ó. Não, pra vocês verem. Né? E o tempo aqui? Então, o tempo feio mesmo, né, pessoal? Veja. Tô aqui em cima na minha churrasqueira. Que eu vim mostrar o tempo pra vocês como que tá fechado. E... E eu já aproveitei e mostrei essa geladeira que meu marido pintou ela ontem, né? Aí, como que tá aqui? Aqui, qualquer dia, eu tenho que dar uma arrumada aqui em cima na churrasqueira também, que eu só quero tomar bagunça. O marido faz bagunça e não arrumbe e larga aqui, bagunceira. Que você não consegue fazer? Olha, pessoal. Pessoal, experimentar-se de mentirão. O churrasqueiro aqui. Aí, oh, eu cansteio bastante. E, wonder... Oh, olha, eu... O... Pego, pego, filo, filho. marrieda. E, bon, turning, oh, você gostaria de conversar-se completo. pnehmen, ą e o bombe à Smoothie. A primeira vez, hoje você vai olhar ピokal. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né, mostrando pra vocês o meu dia-a-dia de hoje, né, de segunda-feira, né, sobre a geladeira que eu vou plantar ela, sobre a roupa que eu tô lavando a roupa, mostrei pra vocês o tempo que eu tô aqui, a outra geladeira lá em cima, na churrasinha que eu tô lavando aqui, um pouquinho da minha esbranca, né, pessoal, pra vocês. Então, que vocês tenham uma segunda-feira alegre, contente, rapaz, tá bom, pessoal? E também quero indicar a vocês que assistam o meu vídeo, deixem o like, dê o joinha, compartilhem e assistam os anúncios pra muito me ajudar, tá bom, pessoal? Tá? Eu tô muito feliz e graças a Deus consegui meu objetivo, que é a minha monetização, tá, pessoal? E eu quero falar pros meus amigos que tão aí tentando, né, que é pra continuar e presseguir, sabe? E nunca desanimar, sabe? Se eu fosse desanimar atrás, eu não tava aqui hoje como eu tô, tá, pessoal? Então, eu quero falar pra essas pessoas, meus amigos, minhas amigas que tão aí na luta também, como eu tive, que nunca desanimem, continuem o tramo e um dia vocês também vão chegar lá, como eu cheguei hoje, né, pessoal? Então, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser, me adquire, e até mais, tá? Fico com todo com Deus, e olha lá, assistam meus anúncios pra vocês me ajudar, tá bom, pessoal? Beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!